Atenção, este é o rodado de NBA, começando. Hoje teremos apenas Jogos Pockets. Se rolar alguma coisa neste momento e se saírem as nossas vozes dessa forma, é porque alguém fez alguma coisa errada. Bom dia. Atenção de quem rodou os jogos. É o rodada light. Rodada light. Rodada rápida. Rodada flash. Rodada rápida e se você não entendeu a nossa introdução, provavelmente os membros entendem porque está lá no Membros. O motivo de eu te falar dessa forma. Já vamos começar, Bruno. Vamos começar com o time que tem ido super bem essa semana. Lakers e o Washington. Lakers está como, Guilherme? Está voando. Voando. Gostaria de agradecer ao time do Lakers porque foi ontem enfrentar o Itadias, o jogo começou meia-noite e meia. Estava preparado para tentar assistir esse jogo. Fiquei até o terceiro quarto empolgadão vendo esse jogo. Obrigado, Lakers, por me fazer dormir no terceiro quarto. E ele pensar que eu poderia ter dormido mais cedo e não estar com essa cara de sono de manhã. O Guilherme estava fazendo esse jogo, Bruno. Você não estava assistindo o Guilherme? Eu sei. Eu estava aqui. Joguei a brava. Guilherme e Romulo Mendonça. Romulo Mendonça. Não, vocês não sabem o que aconteceu. Ah, não posso. Calma, porque aí você vai começar a conversar aí mesmo. A Manu acordou duas horas da manhã querendo água e começou a andar pela casa. Tipo, e queria água num negocinho dela, da Minnie, do nada. Tipo, não queria nem colocar o copo. E aí eu estava bebando a de sono. A sorte que já tinha acabado de encerrar. E eu tipo, Guilherme, sua filha acordou. E ele com o fonezinho, tipo, mano, minha mulher está louca. Minha mulher e minha filha andando duas horas da manhã. Tipo, sonâmbulas. Tá bom. Tá bom. Obrigado, Lakers. Lakers, gente, tá tudo certo. Tão sem Anthony Davis. Tá tudo bem. Tá nos planos. Não dá pra ganhar todos os jogos. Eles agora não podem, porque senão eles vão começar a se machucar loucamente. E o Washington se aproveitou em overtime. O problema é ir pra overtime, né? Porque daí você desgasta todos os jogadores. Inclusive, sim, o LeBron James, que ainda meteu 31 pontos. Deu 13 assistências. O cara tá jogando muito. Mas, né, gente? Fica ajudar o papaizinho, né? Fica ajudar o papaizinho. O Washington tava com cinco vitórias seguidas. Até o Lakers, aí eles perderam pro Clippers. Mas, pô, eles estavam precisando. Fiquei muito feliz com essa vitória do Washington. Porque eles estavam, o quê? Nesse estado. Fala o palavrão. Atenção. Se você for o Lakers, não deixe o Anthony Davis se machucar. Você terá quatro derrotas seguidas. Vai perder esses palestras. Perdi pro Utah Jazz. É, é, porque Utah Jazz só tem seis derrotas na temporada inteira. E tá, mano, assisti ontem o jogo. Parece que o Tadjeski tem LeBron. E o Anthony Davis. De tão, de tipo, joga o fino. Vai perder pro Washington. Deixar eles perder pro Washington. Ou o Ash Brook cometeu 32 pontos. Tá bom. Nem o Ash Brook acredita que eles vão ganhar. Acredita. Se tem alguém que acredita, é o Ash Brook. Mas eles estavam perdendo todos os jogos. O Ash Brook tá atentando. Porque ele falou, eu tenho que, pelo menos, ser feliz nessa vida. Ele já passou por poucas e boas, né, Bruno? É, ele falou, eu quero ser feliz. A gente sabe o que ele passou. Coitado. Deixa ele. Deixa ele metendo as bolinhas. Tá feliz. Ganharam. Na prorrogação do Lakers. Tá tudo bem. E tá tudo bem, gente, com o Lakers. Perderam quatro. Pode ser que percam mais. E tá ótimo. E vão chegar, depende de como eles vão chegar fisicamente aí, que a gente falou na outra rodada. Tudo depende de como eles vão recuperar os jogadores. Porque também ficar sem Anthony Davis em playoff, né, Papai Lebron, gente. Não, aí não tem como. Eu queria só citar rapidinho pra gente ir pro próximo. Cita, cita, Bruno. O Lakers está em terceiro e o Phoenix Suns deu aquela coladinha no Lakers. Porém, poderia estar mais colado se não tivesse tomado uma surra. Não, tô brincando. Eu ia zoar, mas não foi uma surra. Foi muito mérito do Charlotte, que jogou ontem. Ganhou com propriedade. Lamelo deitando no final do jogo. Parabéns, Lamelo. A gente não... Olha, vamos aqui. Gostaria até de fazer um comentário. No início, as pessoas perguntavam muito pra gente antes de começar a temporada. Ou até mesmo antes do draft. Ah, você acha que o Lamelo... E a gente sempre fala, mano... Incógnita. E assim, pelo hype, ele sempre pode ir pior do que a gente espera. E foi totalmente o oposto. Ele chegou muito melhor que o Lonzo. Tá respondendo muito melhor. E o Charlotte, surpresinha, 10. O Lamelo teve a vantagem... Primeiro que tem... É tudo uma questão... É loteria mesmo. Porque você pode ir num time e que você tem que ser titular, que você tem que ter uma pressão em cima, meter bola. Tipo, é difícil assim. Não é fácil. O Lamelo começa no banco, tranquilão. Então, entra lá, tá seguro. Os companheiros de equipe devem... Tem pessoas mais velhas que devem estar dando uma tutoria... Tutoriando ele ali. Então, a confiança dele vai crescendo aos poucos. E ele meteu duas bolinhas na cara do CP3. Que eu falei, o quê? Tá ajudando muito. Charlotte, em sétimo, inclusive. Filipe que você se perdeu essa partida, beleza. Mas tá ali em quarto. Eu gostaria de fazer mais uma citação de o que aconteceu ontem, Gabriela. E aí você já emenda em outro Game Winner. Porque eu quero falar do Game Winner do Darts Nails em cima do Spurs ontem. O Oklahoma ganhou um Game Winner maravilhoso. O mais legal foi que ele meteu a bolinha antes da bolinha cair. Ele se arremessou no chão pra fazer aquele momento maravilhoso. Que é o meio da foto, né? Que aí ele se joga no chão e aí foto. Ele faz... É isso mesmo. É, tu só pensa nisso mesmo, Bruno. Ah, Gabriela. Gabriela. Sete anos de macunaí, Gabriela. É, mas eu gosto. Eu gosto porque eles sabem fazer também, né? Tipo, eles têm noção do entretenimento, né? Lógico. Diferentemente do outro que eu vou falar e depois a gente fala sobre isso, que eu tô muita risada. E o Oklahoma é aquele time que vai tentar brigar aí pra ir pra brincar no top 10. Tá em 12º hoje. O Spurs, o oposto, está em 6º. O Spurs está muito bem na Conferência West. Não ganhou ontem por mero detalhe, mas o Oklahoma vai ser aquele time que ele vai dar uma arrancada assim, vai fatiar alguns jogos assim que ninguém espera. O Barry Mills, o Guilherme falou que ele deu uma de juvê na bola que eles tinham pra ganhar o jogo ou, tipo, pra ir pra prorrogação. Ele deu dois... Ele brigou, parou e brigou de novo. Aí eles perderam a bola e aí a bola foi... E aí eles tomaram esse Game Winner. É bom pra prender, né? É melhor tomar agora do que nos playoffs. É, também acho, também acho. Tá tudo certo. Então é isso. O Spurs é isso, né? A gente sabe que eles vão lá quietinho, quietinho, chegam nos playoffs e... E mande no outro Game Winner. O Game Winner do... Gente, Dallas. Dallas e Boston. Bom, já estamos... Quantas rodadas falando do Boston? Que o Boston não vai... É, que não é a terceira, é a quarta rodada. Tanto que o Boston está em nono. Eu coloquei aqui. O que está acontecendo com o Boston? Eu não sei. Eu não sei, gente, sinceramente. Porque eu não sei se está rolando treta interna, se está rolando algum... Ó, aquele momento down, down do time, que nada dá certo. Eles estão de algumas vitoriazinhas, mas lá nesse Game Winner, aí... E o Lucas Dote, ele estava vendo o jogo ao vivo. Aí o Guilherme colocou assim e ele falou... Gabriela, vem dizer que o Lucas Dote ganha esse jogo. Aí, tipo, eu... Ah! Tipo, peraí, calma. E ele já tinha metido a anterior, né? Do Game Winner. Ele já tinha... Ficou aquela bola... No estouro do cronômetro. No estouro do cronômetro. E aí... E aí ele pegou a bolinha... Foi pro lateral... Meteor... Falei, que é isso? E eu gosto que ele... Não, ele não... É... Ele é outro... É outra cultura, né? Então ele mete o Game Winner e ele sai... Tipo a gente. Ele sai felizão. Ele sai, tipo... Andando em do zico. Ele não faz, né, caras e tal. Não faz... Não é marrento, né? Não é marrento. Tipo, ele mete a bolinha. E aí você vê todos os jogadores alucinados atrás dele. Ele não consegue. Mas ele é muito foda. Ele é, tipo... Gente, ele é diferenciado mesmo. Atenção! Ai, meu Deus! Ai, é o Lucadonte. Me dá essa, carinha. Me dá esse palavrão. Mas vai, Bruno. Fala. Quantas histórias que eu perdi? Você perdeu 10 segundos do rodada. Foi isso. Ai, não acredito. Foi muito sensacional essa bola do Lucadonte. Porzinhos pode não estar mais no Dallas, né? É isso. O Dallas é aquele sofrimento diário, né? A vida do Lucadonte é um sofrimento. Porque é ele ali, né? A real é isso. Todo jogo. Cadê os amigos, né? Os amigos ajudando aí. A real é isso. Ainda bem que ele tem 22 aninhos, né? 22 vai fazer agora. 22 aninhos. Tem bastante coisa pela frente. Mais duas citações da verdade. Fala. Fala. A primeira eu preciso citar aqui. Porque senão não é um rodada NBA imparcial. É preciso falar que o Golden State ganhou do Indiana. E do New York Knicks. Jogão. Jogão. Parabéns, Golden State. Finalmente. Duas vitórias ali seguidas. Ganhando. Estando em oitavo da conferência. E o Indiana, que é um time bem difícil. Porque está em quarto na conferência leste. Mérito aí do Golden State nessa partida. E queria comentar um fato histórico que aconteceu. Comente. Da NBA essa semana. Denver e Portland jogaram. Denver ganhou de Portland. E o Kitt aí é o nosso favoritaço. A MVP. 41 pontos. Mas a questão não é nem essa. Você sabia que o time inteiro do Denver nessa partida, ele só cometeu um turnover? Isso nunca tinha acontecido na história da NBA. Só Jamal Murray cometeu um turnover. O restante do time não fez nenhum turnover. Isso mostra eficiência do elenco. Sabe quem bateu o recorde também? Só que dessa vez de derrotas seguidas? O Cleveland. 10 derrotas seguidas. Mas aí ganhou do Atlanta. E é por isso que eu quero falar desse jogo. Parabéns, Cleveland. Né? Não dá, né? Assim, tadinhos. Sexton com 29 pontos. E ganharam na última bola. Porque o Atlanta deixou um corredor, assim. Corredor. O cara, tipo, sabe quando você tá com a bola e você fala É isso mesmo, cara? Vocês não vão me marcar? Vocês vão deixando esse corredorzinho mesmo? Pra eu chegar aí e fazer uma bandejinha? Aí você vê que o cara ainda... Lamar entrou. Ainda ele meteu uma enterradinha pra não ficar muito ruim. Porque tá com o físico bem. E daí meteu uma enterradinha ali só pra fazer. E aí perderam. Puta, Atlanta perdeu um pouquinho. É complicado. Uou, uou, uou. Que é complicado. Enfim, no mesmo dia, sei lá, que o Trae Young descobriu que não tava indo pro Wallstar Game. No mesmo dia, sei lá. Trae Young deveria estar, Bruno? Não sei. A gente comentou sobre isso lá no Membros. Exatamente. Verdade. Exatamente. Então, parabéns, Cleveland. Parabéns. Vou aqui falar do Cleveland porque eu tenho saudade de falar do Cleveland. A gente tem que retomar a Golden State Cleveland. O Atlanta, ele enfrentou também o Boston ontem. E quando acabou o primeiro tempo, o Atlanta estava com 72 pontos e o Boston estava, sabe com quanto? 49. Tava tomando de... Nossa, Deus. Mais um joguinho do Boston que a gente precisa deixar aí. Vamos aí, Boston. Deixa aí. Deixa aí nos comentários. O que está acontecendo com o Boston? Porque eu não sei fazer essa análise. Quem sabe a gente consegue entender e aí no rodada seguinte a gente fala aí o que vocês comentaram. Há um tempinho a gente vem falando do Boston já. A gente está ali que a gente fala, olha, Boston, está perdendo um jogo que não deveria. Está perdendo um jogo que não deveria. Perder para o Dallas? Beleza. Para o Atlanta? Pode até ser, mas não tomando já essa paulada aí no meio do jogo já. Então... Nossa, gente. Está muito... Você tem mais alguma coisa, Gabriela? O nosso rodado tem que o pocket foi certinho. O pocket foi certinho. Correto. Atenção. Vocês concluíram a rodada no B.A. pocket. Carolina está feliz. Então está bom. É isso. Deixem seus comentários aí embaixo sobre o Boston que a Gabriela pediu porque a gente quer saber o que vocês estão imaginando. Eu quero mesmo. Eu quero mesmo. Tipo, real. Atenção. Terá reclamações sobre o Kemba Walker. Eu quero mesmo. Juro por Deus. Faça essa análise para a gente porque eu não sei mesmo. Bom, e vamos acabar no horário para a Gabriela ficar feliz. Um beijo. Até o próximo programa. Tchau. Até semana que vem, Bruno. Bruno, 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 Bruno. Não, ao contrário. Vamos fazer ao contrário? Tá. Porque se a gente faz isso assim, a gente erra. Tá bom. Vai. Um, dois, três, três, três e já. A gente tem tudo. A nossa internet está... Enfim. Beijo. Tchau. Beijo.